Geminas TV Online, oferecimento Pós-graduação presencial Unifeg, matrículas abertas, www.unifeg.edu.br Pop Calçados está em novo endereço, agora na Avenida Conde Ribeiro do Vale, em frente ao Coreto. Conheça a nova loja e aproveite. Neste fim de semana, mais um encontro de carreiro e uma festa, uma queima do alho aqui na região. Em Santa Cruz da Prata, eu estou com o Maurício, que ele vai nos dar mais informações. Seja bem-vindo a Geminas. A queima do alho vai ser no sábado ou domingo? Obrigado, Elton. Obrigado, pessoal do Geminas. A queima do alho, este ano, vai ser no sábado. E o encontro de carreiro será no domingo, em Santa Cruz da Prata. A festa, a queima do alho, vai começar a partir de que horas? O pessoal começa a montar as barracas lá, as comitivas começam a chegar, geralmente, um dia antes. Então, hoje, no caso, na sexta-feira, está tendo comitivas que já estão chegando. Mas começam a preparar umas nove da manhã e meio-dia começa a servir o pessoal, todos que estiverem presente no evento. E no domingo, o encontro de carreiro. A partir de que horas o pessoal se concentra ali, que vai ser a chegada dos carros de boia? Olha, tem carro de boia que já chegou lá já faz mais de um mês já, que já está parado. Tem carro de boia que está vindo na estrada, saiu no começo dessa semana. Tem carro que está vindo hoje para chegar amanhã. Eles vão chegar, tem uma janta para eles amanhã à noite, lá na própria pratinha. E no outro dia, eles saem, levantam de manhã, tem o café da manhã para eles. Então, por volta das nove horas, já começam a riar os carros e já enfileirar para poder estar saindo para o desfile. Eles saem, tem o almoço para eles na quadra de esportes, lá na pratinha, onde é aberto para todos também, não só para eles. Quem chegar vai comer. E vai ter também show aí durante os dois dias, né? Quais são os artistas que irão se apresentar? Então, é no sábado, será o Renato Giovanelli, a partir das vinte e duas horas. Durante a tarde, tem um show também regional, o pessoal vai estar cantando. Domingo, tem a Orquestra de Violeta de Itapiratiba, na regência do maestro Alexandre Magri. E à noite, às dezoito, vai ter João Pedro Cristiano. Aproveita a oportunidade aí e deixa um convite para os internautas, não só de Guaxupé, mas de toda a região, comparecer em Santa Cruz da Prada. Então, convido todos os internautas que estão ligados aqui na Geminas, para estar com a gente amanhã, em Santa Cruz da Prada, durante a queima do alho. E no domingo, durante a profissão de carreiros. Todos estão convidados, vai ser um prazer vê-los todos lá. Então, internautas, está todo mundo aí convidado, não deixe de ir. As festas da queima do alho, é uma festa muito boa, ninguém paga nada, come à vontade. São pratos típicos dos tropeiros mesmo, né? Você vai encontrar tutu de feijão, feijão tropeiro, feijoada. Tem alguns que fazem outros pratos, um porco no rolete. São várias formas, muita carne, muita comida. Vale a pena experimentar. E nós da Geminas estaremos lá amanhã, cobrindo também este evento, mas este evento aqui na nossa região. Está todo mundo convidado, vamos para lá, vamos para Santa Cruz da Prada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí